Música 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 Não, 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 não. ниеrus Phillips O самый O O O O O O O Como O O Não dá para falar comigo... Então bênei, bênei. Ah, bênei, cê também. Oこ ou bê-ham? Esse bê-hum não é. A bê-ham? Se o bê-humou, ele ia cantar, ainda não dê-cê. Não diz uídei, bê-hum. E aí, deixa ela pra você, bê-hum. É essa bê-hum. Olha a bê-hum, bê-hum, vai dar bê-hum. Não precisa criar bê-hum. Olha o bê-hum, esse braço é, eu quím, bê-hum. Nossa, olha a bê-hum, busca essa bê-hum. Você, você, e vai para rô, isso, bê-hum, isso, né? Mano tornejo homem, mas não contrai Nu eu cannoto Ahu é mariculhor, mas você está de outro? À Kitty, não faz o povo Magazina a cidade vítoria estarts نہیں Ahu é persiste Nesse passado noوبas Aqui você iria seja casa Eu não faço isso Sabeitaire Não, não fell Não assai É porque não recebe muita coisa Imagina a casa Test Folha Então ele chegou com 0.12 Era uma coisa de você que eu tinha Por favor, eu acho que personne tem o que quer Você que ele vai ter nunca Não me lembra que você que eu tinha Vamos ver com as pessoas que eu chegaram Eu acho que você já fez isso Isso aqui está Ela seria da mudança Isso aqui só eu era Isso aqui você se conectou Eu acho que você gostou Ela não foi Então eu não me lembro Eu aceito que você gostou Eu acho que você gostou É isso Eu a gente Eu não sabia Eu não sabia Eu a gente Eu não sabia . . . 以 e lá A CIDADE NO BRASIL Eu sou uma garota que me liga. Não vou se sentir. Não vou se sentir. Você tem 5,000? Você tem 5,000? Não vou se sentir. Não, não vou se sentir. Teste, você tem 5,000. Não! Não vou se sentir 5,000. Não vou se sentir 5,000. Eu vou te sentir. Ainda que nós façamos isso. e pela luta é o que tinha tido? tido, tido muy gostoso eu preciso ir comidinha não tá? é comidinha você está comidinha não, não, não não, não eu estou aqui agora agora eu sou eu deveria ser um doce Cadê oid? Não, com ele trabalha com você em casa Não é pequeno não, filho não é pequeno Não vai impedir P Assis, olha aí Vocês são as ebis, não se sentem a dê a nossa Não tinha pedido o que ele escreveu Eu pedi um cara Não, eu pedi um cara Não, não se sentem a dê a nossa Depois de você ir para a casa? Você não vai vender Eu não vou vender Eu vou vender Não, não se sentem a dê a sua Não, não sei se sentem que você vai fazer Não se sentem que você sentem a minha casa Cosa, fala oid? Olha, oid? Isso é? Rã? Não, não se impressione. Não sei como se. Não sei como se. Se você pegarmos algo e iria a mandar uma outra. Quer? Irruis? 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 Achei até... Amém.